Olha só, tem mais atividades do bem acontecendo em Goiânia, agora lá no Hospital Geral. Dados do Ministério da Saúde mostram que a taxa anual de pessoas com problemas no coração, só que no Brasil, chega a 300 mil pacientes. De olho neste número, o HGG lançou o serviço de reabilitação cardíaca só para pacientes do SUS. Além de uma equipe multidisciplinar, o serviço recebeu um espaço bem equipado, com vários aparelhos que vão ajudar na reabilitação de pacientes que estão em tratamento de problemas cardíacos. É um serviço voltado para pacientes que fizeram uma angioplastia, fizeram uma cirurgia de revascularização, ou seja, uma safena, pacientes que têm insuficiência cardíaca, ou seja, aquele paciente que tem um coração grande, tem uma série de limitação por conta disso. O secretário estadual de saúde, Leonardo Villela, acompanhou o lançamento do serviço de reabilitação cardíaca da unidade. Mais um serviço de excelência, um serviço que está ao nível dos melhores do mundo, e com certeza absoluta isso vem agregar muito no HGG, no Hospital Geral de Goiânia, e em toda a rede do Serviço Único de Saúde do SUS. No novo espaço, os pacientes vão poder realizar vários exames, como a ergoespirometria, que avalia o desempenho físico máximo do paciente. Ajuda muito esse tratamento? Vai, e como vai? Vai mesmo, muito mesmo. Antes, né, que é antes que eu vou fazer a cirurgia, e depois, pós-cirurgia também, vai me ajudar bastante. A gente vai trabalhar uma forma de levar esse paciente a ter nova qualidade de vida, e principalmente dados de vida diárias dele anteriores, que ele não fazia, justamente por conta da baixa capacidade cardiopulmonar que ele tinha. E os dados são preocupantes? No Brasil, a taxa anual de pessoas que sofrem do coração é de 300 mil, segundo o Ministério da Saúde, o que corresponde a uma morte a cada dois minutos, mas isso pode ser evitado com atos simples. Hábito de vida saudável é alimentação adequada e exercício físico, mais nada. Qualquer coisa que se venda além disso, a gente está vendendo coisa que realmente não é correta. Obrigada. 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 Obrigado.